A gente vai citar aqui os times estrangeiros que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pode parecer diferente, mas não é. Vários times disputaram a Copa de São Paulo de Futebol Júnior e a gente vai citar agora que são 14. 14, tem a ver com isso aqui, né? Tem a ver com grana, patrocínio, como acertou o Matheus de Saio, o Bayern é o único europeu. Em 1985 o Bayern de Múnich participou da Copinha. A gente tem o Providência do México, que disputou em 80. Vélez Sásfio, também o time argentino, teve duas participações. Em 81, 82, jogou a Copinha. Universidade Guadalajara do México, em 88. Boca Juniors, olha o Boca, Boca participou. Em 93 o Boca participou. Penharol, em 93 também. Serro Portenho, duas vezes, o time paraguaio. Mais suma americanos, né? Mas também temos times asiáticos, como Nagoya Grampos, em 94, que é um time japonês. A seleção japonesa Sub-20 também participou da competição em 95. Yomiura Verde, em 96 também. É o Verde Tóquio depois. Yomiura Verde é um time que era muito tradicional no Japão nessa época, década de 90. O Al-Hilal da Arábia Saudita, que jogou agora contra o Flamengo no Mundial, jogou em 2010. Tem a seleção chinesa Sub-20 também. A seleção chinesa Sub-20 também participou em 97. O Kashiwa Reisol, que é um time bem conhecido japonês, em 2014. E o último time estrangeiro a participar da Copinha é o Pérolas Negras, que é um time do Haiti, 2016-2007. Que também é um time que pega um pouco de refugiados também, participando da Copinha. Mas só que é o mais incrível de todos esses times. A gente pega a Bayer, Boca, times tradicionais Penharol, Serro. Só o Kashiwa Reisol passou de fase na Copa São Paulo de todos esses times. O Bayer apanhou do Santos, né? Por isso que a gente tá até dando a camisa do Santos. Por isso que a gente tá dando. O Bayer tomou 3x1 do Santos. E perdeu pra um outro time brasileiro também de pouca expressão, ganhou um jogo só, né? Um time que fez feio ali, apesar dessa ponta toda, o Bayer de Munique. O único time dessa lista inteira de 14 que passou de fase é o Kashiwa Reisol do Japão. Até por isso que diminuiu ali nos anos 80, 90, era maior a participação desses times. Por isso que deu uma diminuída, porque a Federação Paulista aumentou a participação de times nacionais. Que agora eram 128, tem 127. O Flamengo não participou porque não conseguiu se inscrever. Mas tem 128 equipes. Então não precisa mais completar também. E também os times não vinham com aquela força toda pra jogar a Copa São Paulo. Ainda mais pra divulgar a marca e a camisa, né? E não vale tanto a pena pra competição.